o meus amigos muito bom dia boa tarde boa noite mais um dia aqui na obra do senhor josé já quebramos ali eu e o eu o rapaz que tá me ajudando colocamos aqui o conduite né coloquei aqui uma caixinha ali tem outra caixinha e lá vai ter outra são três pontos de tomada e agora a gente vai começar a rebocar aqui a cozinha continuando os rebocos né a todos sejam muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e seu aí está por aqui hoje já colocamos aqui também mais uma tomada ali interruptor para a lanta né numa futura energia e vamos iniciar aqui os trabalhos no decorrer do dia vamos ver vamos mostrando como que vai sendo transformado aqui a cozinha do senhor josé vamos lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto E aqui ficou assim hoje o rendimento do dia, foi feita essa parede grande aqui, aquela parede ali de manhã que eu peguei nela a primeira de manhã e ainda entrei nessa paredinha aqui, eu queria ter terminado ela, mas ficou uma tirinha ali em cima, amanhã é rapidinho para terminar E amanhã eu vou estar trabalhando mais para vocês verem num próximo vídeo, tá bom? É assim ficou o meu dia de hoje, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e o nosso dia a todos, né? Bom descanso a todos e até amanhã, continuação do vídeo de hoje Opa! Chegando aqui mais uma vez na casa do senhor José Ferreira E choveu aqui ó, tá gostoso hoje o dia Choveu bom demais Choveu bom aqui, apagou a poeira, né Roberto? E aí nós estamos chegando aqui, eu e o Roberto Tá vindo aqui um senhor também, um inscrito do canal, vai trabalhar com a gente hoje, né? E a gente estamos chegando aqui, o objetivo hoje aqui é mais um dia de trabalho, né? É Ó, o dia tá perfeito hoje, bom demais ó Hoje eu vim de lá e ontem a gente estava aqui conversando, né? Ele fica sentadinho naquela mureta lá e eu falei, eu vou trazer uma cadeira para ele sentar Aí rapaz, ele vai gostar, viu? Aí eu vou deixar ali, eu vou ver se ele consegue sentar nela bem É Vou deixar para ele aí Se eu tivesse com o tempo, eu ia fazer uma de balança É Em cima dessa daí Então, tem de balança também, sabe? Então, em cima dessa daí dá para você fazer já Mas aí como eu tenho até mais uns ferragens lá que eu vou reformar A partir do ano que vem eu vou começar a trabalhar com isso aqui, né? Então Só que aí eu tinha lá essas prontas, eu falei, eu vou trazer uma para ele Dessa aqui mesmo, né? Porque essa daí, ó, se você pegar o vergalhão e colocar aqui, ó No pé e fazer a salda E aí está feita a balança Você faz o arco Ele faz um suportinho Fica indo e voltando, tá? É, faz um balanço Aí ela vindo de balança Mas depois, quando eu estiver fabricando mais aí, eu vou trazer uma de balança para ele Ele vai gostar Vamos ver se ele consegue Eu gosto de mexer com essas coisas, rapaz Eu só gosto Gostar para ele trançar de fibra de bananeira, sabe? Aham Tudo Aí a pessoa vai, está, pega a perna Mas vamos aproveitar ela Eu trouxe isso aqui para o senhor, Salvez É Para o senhor sentar Vamos ver se o senhor senta direito nela aqui Põe lá, e vai enfeitar a área dele, rapaz Aqui, ó Ali, isso aí, ó Aqui, né? Fica bem perto da porta, fica melhor ainda Aí, ó Senta aí, Fabio O que você acha boa ela? Vai ser um conforto Um conforto maior para ele Mais para frente, viu? Pronto, ó Oh, seu Zé Mas deu certinho, mano Aí, ó Aí, sim Deu certinho, deu? Pois é sua Tá bom? Ficou parecendo um fazendeiro É isso, Zé Me parabéns pelo presente, viu? Aí, ó Já tenho uma cadeira boa agora para acertar É, macia, né? Macia É, e quer ela ficar mais macia Depois, um travesseirinho aí O senhor ficar confortável aí Se os seguidores tiverem prazer de ajudar ele com alguma coisa Ele agradece, né, Zé? Um morro, umas coisas Uma rede É É? Uma rede também é bom, né? Uma rede para descansar, né? Se os seguidores ajudarem aí, ó Rapidinho está com a rede aí na varanda Essas cadeirinhas para o tempo quente aqui Que aqui o tempo é quente, né? Ela é ventilada Enfeitou a aredinha, mostrou a varanda da casa Ó, você viu? Pronto Isso aí, muito obrigado, parabéns, né? Para estar ajudando também nosso amigo Uma coisa simples, mas é de bom coração, né? Para seu Zé ficar sentando aí Ô, meus amigos Aqui hoje O rendimento do trabalho de hoje foi esse Terminei aqui aquela paredinha ali em cima Foi feito o requadro da janela também E aí E aí A gente viemos aqui Eu vim para Para a parte do banheiro Que é essa parte aqui, ó Aí entrei no banheiro Do banheiro é um É um É um serviço pequeno O rendimento foi Hoje foi esse, né? Consegui encher o embolso De todo o banheiro, né? A parte ali de cima A gente desempenou E para baixo Ele vai ter revestimento, né? Até uma certa altura Então ficou assim O rendimento hoje Do Do trabalho aqui na obra Do senhor José E hoje nós Tivemos aqui com Uma visita de De uns inscritos do canal Que trabalhou aqui na obra Também hoje Então ficou assim O trabalho de hoje Meus amigos Chegou a hora De descansar um pouco, não é? É E hoje aqui Com a visita do nosso Amigo inscrito do canal Senhor José Wilson É isso aí Que trabalhou, né Roberto? Trabalhou Direto de Guararema, São Paulo Guararema Só para conhecer os amigos Então E olhar os terrenos aqui Se der certo Eu volto Olha aí Volto para ser morador Do projeto Jair, velho Dá um joinha aí para o canal E Passa para os amigos E convida os amigos Para assistir E de repente Muda todo mundo para cá Aí sim, né? Que Deus abençoe a todos Senhor José Wilson O senhor deu uma ajuda De grande importância Aqui hoje Nada rapaz Só foi Quebra galho Você subiu naquele telhado ali Ficou o dia inteiro ali Fazer o teste, né? Arrumou para nós Para ver se aguenta Ficar aqui no projeto Obrigado mesmo Nada Eu que agradeço E quando voltar por aqui Não esquece da gente Não, não vou esquecer não A amizade é para sempre Então tá bom A amizade é para sempre Queria conhecer o seu Zé Vim conhecer o seu Zé E meu sobrinho veio junto Você veio também com o seu sobrinho, né? Sobrinho O Anderson O Anderson está ali manobrando o carro Está no carro Querendo ir embora para São Paulo Ele já está querendo ir descansar, né? Porque a gente trabalhou bastante hoje Trabalhou bastante, né? Agora vocês vão para lá Para o hotelzinho que vocês estão hospedados Vai tomar banho e descansa bem, viu? Nós vamos conhecer outra região agora Agora nós vamos conhecer Matias Cardoso Pronto É bonito Você vai gostar lá da cidade É uma cidade pequena E tomar um banho dentro do rio Do rio São Francisco E lá é bom mesmo Para tomar banho ali na orla, né? É Roberto É Matias Cardoso é uma cidade pequena Porém é uma cidade histórica Histórica É uma cidade histórica Mais de 300 anos Lá tem uma igreja Que tem muitos anos As primeiras igrejas daqui, né? É do tempo dos escravos Tem os escravos Os escravos construíram na época Então Você vai passar lá na frente Tem uma pracinha Dê uma olhada para você ver Que coisa Pela época é bonito lá, né? Bonita Eu vi nos vídeos lá Gostei muito lá da região lá Aí eu vou conhecer aquelas praças lá Aquela Azola Beira do rio Isso Vai lá conhecer Eu já estive lá duas vezes Três Uma vez que nós estávamos juntos, né? Foi Três 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 Eu estava lá A gente até Visitamos lá a igreja Pra mim foi uma honra Ter vindo conhecer você Pra gente foi mais ainda Em receber Você aqui Como amigo Inscrito no canal E ainda veio Dar uma força Na casa do Seu José Ferreira A gente tem que viver assim Ajudando uns aos outros Tá bom Obrigado mesmo Nada Pela sua ajuda E volto sempre Volto sim E aqui está o personagem Aqui, ó Sentado na cadeirinha, né, Roberto? É a cadeirinha que ganhou aí, ó Sai deu pra ele Eita Aí sim Eu estou feliz Por saber que você está usando aí A cadeirinha Até a próxima vez, viu? Até a próxima vez que eu vim aqui Eu vou vir aqui tomar um café Até amanhã, viu, seu José? Amanhã a gente está aí de novo Tá bom? O Anderson Ela é sobrinha do seu Wilson Tá aqui o Anderson Muito obrigado Eu que agradeço É um prazer te conhecer Igualmente Vem aqui, pessoal E ajudou também Trabalhou mexendo no rato Hoje o dia inteiro Obrigado mesmo, viu, Anderson? Eu que agradeço Quando você chegar aqui Por volta de Jaiba Não esquece da gente também Vamos deixar com a gente Já marquemos o caminho Isso Então ficou assim O vídeo de hoje, meus amigos É um vídeo gravado Entre dois dias de trabalho Agradeço a todos vocês Que ficaram até aqui E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tá bom? Tchau, tchau Tchau, pessoal Fiquem com Deus Tchau, tchau 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 Tchau, tchau